Já de volta com a manhã da piedade, gente. Verão é sinônimo de sol, calor, praia, piscina e claro, férias, né? Mas pra isso tudo não tornar uma época do ano um pesadelo, porque muita gente não se programa, não cuida, né? E aí vira um pesadelo, né? Principalmente pra sua saúde. É importante você ficar muito atento e redobrar os cuidados. Quando eu falo de cuidado, eu estou falando com a sua saúde e, claro, cuidados com a sua pele. Afinal, ninguém espera tanto por essa estação. E no fim, pra ficar aí com queimaduras do sol, manchas na pele e outros problemas que são típicos dos dias mais quentes. E no verão, os cuidados com a pele devem ser redobrados. A gente sempre fala isso, né? Porque o sol e a desidratação podem trazer muitas complicações pra nossa saúde, aumentando até mesmo o risco de câncer, câncer de pele principalmente. Bom, pra falar sobre este tema, eu estou recebendo hoje aqui no programa o doutor Fábio Gontijo, ele que é dermatologista. Doutor Fábio, bom dia, bem-vindo. Bom dia. Obrigado pelo convite. Chegou, né? Sim, chegou. E junto com o verão, na verdade, as pessoas, elas começam a se expor mais, né? A piscina, ao sol, junto vem a umidade. Isso favorece, como você disse, as queimaduras, as infecções. E a gente precisa de um cuidado redobrado mesmo. Pois é, e aí por onde começar os cuidados? Redobrar esses cuidados agora no verão? As pessoas que estão programando pra viajar agora em janeiro, aí é sol, piscina, praia, sal? Isso. Vamos começar falando em relação ao sol, né? Então o cuidado, ele tem que passar pelo protetor solar, né? Com a quantidade correta, primeira coisa. As pessoas, a gente sabe que elas não aplicam a quantidade correta de filtro solar. Passam menos do que deveriam? Passam muito menos do que deveriam, não reaplicam. Então é importante salientar que depois que, se entrar na piscina, tem que reaplicar o filtro solar depois. A quantidade correta de filtro, ela é muito importante. Então tem a regra das colheres de chá. Então seria uma colher de chá pra região do rosto, duas colheres de chá pro tronco, uma colher de chá pro braço, pra cada braço e duas colheres de chá pra cada perna. Parece muito, né? Mas na verdade, se você for calcular a quantidade de colheres de chá, é uma quantidade que você põe na palma da mão. Não sabia disso, gostei. Então quer dizer, pro rosto é uma colher de chá. Uma colher de chá. Não dá pra economizar no protetor porque senão as consequências vão ser sentidas na pele. Exatamente. Então ainda, além dessa questão que a gente estava conversando aí do sol, do risco de queimaduras celulares, a gente ainda vem com a questão da umidade. E essa combinação, ela favorece a proliferação de fungos, então a formação de micoses entre as pernas, o próprio pano branco que o pessoal chama, que é a pitirias versicolor, que é uma infecção muito comum. A gente tem aí o cuidado com as crianças, que é importante devido ao aparecimento das miliárias, que o pessoal chama de brotoeja, que são as bolinhas que aparecem nas costas das crianças, por abafar, e as glândulas sudoríparas não conseguirem secretar o suor. Por exemplo, mas aí nesse caso, o que a mamãe pode fazer para não aparecer esse problema? A mamãe deve usar roupas leves nas crianças, né? Então, assim, não deixar a pele respirar, o famoso deixar a pele respirar. Evitar, em relação ao filtro solar com as crianças, evitar o uso do filtro solar em menores de seis meses, né? Porque a pele dessa criança não está preparada ainda para receber o filtro solar. E aplicar corretamente, né? E abusar também das proteções físicas, chapéu, roupas com proteção ultravioleta, né? E aproveitar a sombra também é uma boa. Então, se o bebezinho tem menos de seis meses, não precisa. Aí protege. Aí a proteção é física. A gente, a recomendação é não expor o sol. Agora, o sal do mar e o cloro da piscina, eles também podem trazer algum tipo de problema para a nossa pele, doutor? Sim, todos eles são agressores, né? Então, a recomendação é sempre, saiu da piscina ou saiu do mar, tomar um banho de água doce, né? Para as mulheres é muito importante, se for, estiver na praia, pegar uma garrafinha de água com a de água doce e jogar no cabelo, né? Porque tudo aquilo ali pode piorar a condição do cabelo e da pele. Tá, para não ressecar, quem tem o cabelo mais claro, principalmente, deve redobrar o cuidado, né? Exatamente. E podendo usar os livins, né? Que são substâncias que vão proteger o couro cabeludo da agressão do sol, do cloro e do sal da praia. Sim. Doutor, agora voltando a falar de protetor solar, que é um assunto que as pessoas têm muitas dúvidas. Principalmente na hora de escolher ali o produto ideal para cada tipo de pele, né? Qual é a principal dica na hora de escolher um produto como esse? A gente tem tantas opções no mercado, né? Os filtros solares hoje, a gente sabe que eles sempre vêm com um plus, né? Então, o filtro solar hoje, ele já pode vir com um clareador. O filtro solar vem junto, muitas vezes, com uma antidade. Então, essa questão, o filtro solar, ele passa por uma questão que é, quando ele é prescrito por dermatologista, que avaliou sua pele antes, você consegue acertar mais. Então, a gente vai escolher através desse plus, do filtro solar, e em relação às cores também. A gente sabe que as pacientes que têm manchas na pele, elas podem, elas devem utilizar o filtro solar com cor, porque o filtro solar com cor, ele protege dessa luz visível, que é essa luz de celular, né? Luz de televisão, que acaba manchando também a pele. Pois é, ainda mais hoje, que as pessoas têm o hábito de ficar, então, à noite, lá, conectadas no celular, essa luz vem direto aqui no rosto, né, doutor? A luz vem direto e ela mancha a pele, né? Então, é um cuidado importante. Então, na praia, dá para usar o protetor solar com cor no rosto tranquilamente? Tranquilamente, tranquilamente. Inclusive, as pacientes com melasma, com manchas na pele, elas são orientadas a usar todos os dias. O brasileiro tem mania de usar o filtro solar só quando está sol, ou tem muita gente que só usa o filtro solar quando vai à praia, mas o filtro solar, ele deve ser usado até para quando você vai ficar em casa, porque a radiação, ela chega dentro de casa. Crianças também podem usar, lógico, após os seis meses, né, protetor solar com cor? É, aí, as crianças, a gente vai optar mais por filtros solares físicos, que a gente chama. Então, são filtros solares que são brancos, tá? Então, são filtros solares que são mais brancos, a gente tenta não usar filtro solar com cor para a criança. Agora, tem algumas peças de roupa também, que a gente já vê que, a pessoa faz propaganda, que vem com uma certa quantidade de protetor solar. Funciona, doutor? Funciona, funciona. Essas empresas, elas garantem a proteção, né, uma das mais conhecidas, ela garante um FPS de 50. Então, é equivalente ao FPS 50. Mas não deixar de passar também, né? Não deixar de aplicar, com certeza. E reaplicar também é muito importante. Aplicar, sim. Após o ar e após sair da piscina ou do mar. Usar as peças de roupas aí que são recomendadas, proteção também na área do rosto, boné, chapéu também é importante, né? Com certeza. E não esquecer de regiões importantes, por exemplo, a orelha. Ah, e a maioria das pessoas esquece, né? Esquece. Não passa o protetor solar na orelha, chega com a orelha vermelha no consultório, né? E aí, é porque esqueceu. E é uma região importante de formação de câncer de pele. Então, é importante dizer isso, principalmente também em relação às crianças. Porque as queimaduras repetidas na infância são fatores que predispõem à formação do melanoma na vida adulta. Então, a gente sabe que o câncer de pele é o mais comum, né? É o mais comum no Brasil. E quando ele é detectado precocemente, ele tem 100% de chance de cura. Então, a gente tem que evitar aí a exposição solar e fazer visitas frequentes ao dermatologista para avaliação da pele e detecção precoce. Se a família vai viajar para a praia, por exemplo, agora, a mãe, o pai, estão em dúvida aí de produtos para usar, para passar nas crianças, né? Para aplicar protetor solar na criança, o ideal é procurar, então, antes de uma viagem, um especialista. Com certeza. O especialista vai avaliar a pele, vai fazer o exame, que seria o exame anual também das lesões e, além disso, fazer a prescrição dos filtros solares, dos produtos para proteção do cabelo e do hidratante que vai ser aplicado depois que o paciente chegar em casa, tomar um banho, tirar aquele filtro solar e hidratar a pele. Pois é. Queria falar dessa questão também, porque a gente está falando do protetor, né? Da proteção, aplicar filtro solar antes da pessoa se expor ao sol. Depois, quando chega em casa, é ideal ter um produto específico pós-sol para aplicar? Isso. Na verdade, a gente espera que o paciente não tenha tido uma queimadura quando ele chega em casa. Se ficou bem protegido, né? O ideal é isso. Então, chegou em casa, o paciente vai tomar um banho, vai retirar todo aquele filtro solar, vai retirar os resquícios de areia, se tiver na praia, o resquício de cloro, né? E vai enxugar bem todas as regiões, isso é importante para evitar as micoses. Entre os dedos do pé, né? Entre os dedos do pé, na virilha. Pode usar até a mão de um secador, né? Para secar essas regiões, para ficar bem sequinho. E vai aplicar um bom hidratante no corpo depois. As pessoas perguntam muito qual é o hidratante ideal. O hidratante ideal, ele depende do tipo de pele da pessoa. Então, se for uma pele mais ressecada, um hidratante mais reforçado. Se for uma pele mais oleosa, hoje existem hidratantes que são bem levinhos, que o paciente passa aquilo ali absorvido rapidamente. Não vai nem sentir que fica aquela sensação oleosa na pele, né? Exatamente. Então, o hidratante bom é aquele que o paciente gosta. Então, porque ele tem que gostar para ele usar sempre. Se não, ele deixa de lado e não usa mais. Fica só o pote, não vai fazer efeito nenhum lá na mala, na viagem. Doutor, se a pessoa não seguiu essas orientações, se expôs demais ao sol, não aplicou protetor solar de forma adequada, voltou com a pele toda vermelha, ressecada, né? Para o hotel, para a casa de alguém, enfim. E aí? Quais são os cuidados nesse caso? E aí, o paciente, no caso, teve uma queimadura, né? Aí a conduta deve ser respectiva à queimadura que o paciente teve. Se for uma queimadura de primeiro grau, só um eritema, uma vermelhidão da pele, ele vai aplicar um hidratante, uma loção pós-sol, como você disse, é interessante. No caso, se teve formação de bolhas, é importante procurar o pronto-socorro, procurar o dermatologista, porque aí vai ser uma conduta específica, né? E tomar muito cuidado, porque com... a gente tem casos de pacientes que têm insolação, né? Então, isso aqui é um caso gravíssimo, né? Não vai além da queimadura. Então, o sol, ele é danoso, ele é bom para a nossa pele, porque ele produz a vitamina D, mas ele também produz muitos danos. Mesmo com todas as informações, todas as orientações, ainda é comum chegar pessoas com casos de insolação, doutor? É muito comum. Olha só. É muito comum. As pessoas esquecem, dormem no sol, né? Às vezes a mistura e bebida alcoólica, acaba dormindo e quando vê tem que ir para o pronto-socorro, porque teve um quadro grave de insolação. Agora, muitas pessoas também, antes de viajar, querem deixar a pele bonita, querem fazer alguns tratamentos, em alguns casos fazer depilação. Isso. Algumas pessoas optam por depilação a laser ou, enfim, outros métodos. Tem alguma indicação, algum cuidado, algum tempo necessário para que as pessoas façam esses procedimentos antes da exposição solar? Tem, sim. Os pacientes que estão se submetendo a tratamentos a laser, eles devem evitar o sol. Então, a maioria dos lasers, por exemplo, laser de CO2, outros tipos de laser, o paciente não deve se expor ao sol até 15, 30 dias depois. E os pacientes que estão fazendo a depilação a laser, como você disse também, não devem se expor ao sol durante o tratamento. Foi bacana você dizer isso, porque os pacientes também gostam de se depilar com as lâminas e isso não deve ser feito antes da exposição solar, devido ao risco de formação de manchas. Porque se você raspa os pelos antes e se expõe ao sol, a tendência de formar manchas é maior. Então, tem que procurar fazer esse planejamento bem antes. Antes, exatamente. Assim como a formação também de pequenos hematomas para pacientes que fazem botox e preenchimento, eles não devem se expor ao sol até uma semana ou então 10 dias depois. Conheço muita gente que gosta de fazer peeling também, com o mesmo cuidado. Pois é, os peelings nessa época a gente não faz. A recomendação é que a gente não faça, porque a gente sabe que por mais que o paciente se proteja, a gente vive num país tropical e o sol é intenso. Então, os peelings não são recomendados nessa época. Pessoas que também usam algum produto específico para clareamento de manchas nessa época, o tratamento deve ser suspenso, doutor? A gente orienta suspender uma semana antes. Pacientes que usam Roacutan, isotretinoína, a gente orienta que suspendam uma semana antes. Para evitar problemas, né? Para evitar. Tatuagens, cicatrizes, tem que ter um cuidado especial para não manchar ali na praia, tem que proteger mais? Sim. Os pacientes que fizeram cirurgia e estão com uma cicatriz, ou como você disse, fizeram tatuagens, eles devem lançar a mão da proteção física. Então, eles devem cobrir a região, seja com micropore e tudo mais. A exposição solar direta não é recomendada. Agora, muitas pessoas querem ter a pele mais clarinha, querem ir para a praia e querem ficar com aquela cor bonita, bronzeada, né? E aí, levam bronzeadores também. Como que deve ser o uso desse produto? Ou se deve usar? A gente não recomenda o uso dos bronzeadores. Na verdade, o que a gente recomenda é uma alimentação, muitas vezes, rica em carotenos. Então, a ingestão de cenoura, beterraba, tudo mais. E as loções também que os pacientes podem passar, que são loções autobronzeadoras. Então, ele aplica essa loção e aguarda algumas horas e a pele acaba ficando bronzeada. Mas, se não, é sem exposição ao sol. Tá. Aí a pessoa pode passar um tempo antes em casa? É, ela passa. São loções que podem ser aplicadas em clínicas também. E é importante dizer porque existem, hoje, algumas clínicas que aplicam essas loções nos pacientes e os expõem ao sol. Isso. Isso piora a situação. Olha só. Na verdade, são loções que são aplicadas no corpo e que o paciente aguarda em casa, seis horas, e a pele, ela bronzeia. Ela fica um pouco bronzeada, na verdade, pela formação de um pigmento ali na camada mais superficial, mas que não está envolvido o sol. E aí ela consegue o bronze que ela quer. E depois, se for para a praia, por exemplo, de uma semana, pode tomar sol normalmente? Pode. Na verdade, isso até fornece uma proteção a mais. Olha que interessante. A gente sabe que isso fornece. É uma proteção a mais. E o ideal é que faça essa aplicação com qual antecedência antes da exposição solar? O ideal é que para os pacientes que vão optar pelos autobronzeadores, que eles façam uma esfoliação na pele antes, para que a ação do autobronzeador seja igual em toda a pele. E que faça isso aí uns três dias antes, tá? Pelo menos isso, né? Pelo menos uns três dias antes. E cuidar da alimentação, é claro, né, doutor? E cuidar da alimentação, ingestão de água, tudo isso é muito importante. Porque senão pode ressecar. Sol, cloro ou sal também, volta para casa com a pele ressecada, se não cuidar, né? Com certeza. Volta com a pele ressecada. E o próprio ressecamento, ele abre porta ali para bactéria, para fungo. Então, a gente tem que tomar cuidado também com a acne solar. Nós esquecemos de falar dela, quando o paciente passa muito filtro solar e não retira, ele tem a formação de acne pelo filtro solar. Acontece isso também. Acontece também. Então, na hora de reaplicar o produto, tem que tirar todo aquele produto que foi aplicado anteriormente? Depois. Porque muita gente acumula, né? Exatamente. Na verdade, você tem que retirar quando você chegar em casa. Não precisa ficar lavando entre as aplicações. Mas tirar bem, limpar bem a pele, fazer uma limpeza completa, né? Fazer uma limpeza completa com o sabonete adequado. Não usar o sabonete do corpo no rosto. Também é uma outra orientação importante. Porque o sabonete do rosto, ele é específico para a pele do rosto. Então, são um conjunto de orientações que o paciente tem que seguir para conseguir aproveitar bem o verão. Pois é, alimentação, hidratação e todos esses cuidados, né? Todas essas dicas que você passou, quem está nos acompanhando vai conseguir aproveitar de uma forma bem tranquila esse período de férias, esse verão, né? Com certeza. Se teve problema com manchas depois que voltou para casa, aí é hora de procurar um atendimento dermatológico também. Exatamente. Atenção especial às manchas, né? Então, as manchas em geral que são formadas por, podem ser melasmas, né? O paciente tem que procurar o médico, não evitar fazer a automedicação. Utilizar a pomada que a amiga indicou. E atenção às pintas, né? As pintas, o paciente tem que prestar atenção em relação até a regra do ABCDE, que se a pinta ficou assimétrica. A letra A, se a borda da pinta modificou. Ou a letra C, tem mais de uma cor. Ou a letra D, se ela tem um diâmetro que é mais que 6 milímetros. Ou a letra E, se ela está evoluindo, se é uma pinta que está mudando, deve procurar o dermatologista. Ficar de olho nas pintas também. Ficar de olho, com certeza. Doutor, muito obrigada, viu, por ter vindo conversar conosco nessa manhã. Eu que agradeço. Adorei as dicas no primeiro dia do ano, né? Para a gente se cuidar o ano inteiro. Bom dia. Bom dia. Feliz ano novo, né? Obrigado. Obrigado para você também. Obrigada. E você que está em casa, continue conosco. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já. Durante o intervalo, aproveite para mandar uma mensagem de texto, tá? Para o nosso grupo de WhatsApp. O número está aí na sua telinha. Nossa equipe já está pronta para lhe atender. Eu volto já. Tchau, tchau.